E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui no estádio Santa Cruz ou na Arena Nicknet do Botafogo de Ribeirão Preto como parte da cobertura do jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians pela Copa Sul-Americana desculpa até se de repente o som de fundo estiver atrapalhando um pouquinho é o som ambiente aqui que colocaram no estádio mas vamos falar aqui não da Copa Sul-Americana que é o motivo de o estádio estar aberto aqui, de eu estar aqui falar um pouco do Botafogo, o Botafogo de Ribeirão Preto que entrou na zona de rebaixamento da Série B e tem tido alguns anos em que a torcida fica incomodada com a falta de perspectiva de o Botafogo sair muito de onde está porque o Botafogo tem uma vaga na Série B, o que é bom, é um espaço interessante e tem uma vaga na primeira divisão do Campeonato Caolista já faz bastante tempo mas ao mesmo tempo o Botafogo não dá muitos sinais de que vai sair desse estado em pouco tempo não parece que o Botafogo, por exemplo, tem perspectiva de chegar e fazer um Campeonato Paulista mais forte brigando para chegar forte nos mata-mata, chegar na semifinal, não vou falar em ser campeão paulista mas para ser um principal clube do interior, por exemplo um posto que nos últimos tempos foi ocupado até por Mirassol, Novo Horizontino e, claro, Red Bull Bragantino, né? mas aí eu nem quero colocar a comparação com o Red Bull Bragantino falo mais de Novo Horizontino e Mirassol e o Botafogo não dá sinais de que vai brigar com essa turma em longo prazo e mesmo na Série B do Brasileiro o Botafogo tem feito campanhas que são apenas suficientes para ele se manter na Série B quando cai voltou rápido, mas também não voltou para fazer um esquema muito melhor o que acontece com o Botafogo? que é o clube de maior torcida e de maior patrimônio e de maior potencial em uma região metropolitana muito rica do interior de São Paulo uma cidade de 700 mil habitantes que com a sua região metropolitana ali vai para perto de um milhão e uma cidade, uma região muito rica então tem muito dinheiro circulando por aqui o que acontece? o Botafogo, ele está num limbo porque ele fica numa briga jurídica muito forte entre o clube, o Botafogo, o Futebol Clube e a SA que inclusive nem é exatamente SAF porque isso tudo se configurou, esse negócio tudo se configurou antes da lei da SAF então foi meio no esquema do clube empresa o Botafogo teve o seu futebol assumido pela Alberto Batista, um dirigente que até já tinha passado pelo São Paulo assumiu o Botafogo e começou a investir muito no espaço físico até pensando aqui no estádio no estádio Santa Cruz e como ele poderia ser um patrimônio muito importante para os negócios da empresa e daí se você for ver, o lado de lá da arquibancada onde fica o Arena Nicknet é um lado super moderno tem Hard Rock Café, Bar do Zeca Pagodinho tem tudo super moderno dali só que aquele lado do estádio é comandado pela SA esse lado aqui, onde eu estou, que é onde fica a cabine de TV é comandado pelo clube é um estádio, é um setor que ainda é mais rústico, um pouco mais antigo aquele estádio raiz que vai, por um lado não é tão legal nesse aspecto por outro lado tem coisas legais como por exemplo, a fachada do lado de lá é moderna a fachada do lado de cá é uma fachada mais antiga, mais rústica mas é uma fachada que na entrada tem um grafite com o Zé Mário um grafite com o Sócrates e um grafite com o Raí tem um outro grafite que tem outros ídolos do Botafogo também como o Geraldão então ali o clube, seus ídolos, seu passado, sua história estão representados então tem uma coisa também sentimental que é atendida por esse lado mas o Botafogo ele fica nesses dois meios ali então há uma briga constante entre associados, torcedores e dirigentes do Botafogo Futebol Clube do clubes do associativo com a SA, com o Botafogo SA, com a empresa Botafogo e nisso tudo acaba não se encontrando um caminho para se trabalhar e o Botafogo em campo não recebe os investimentos que o torcedor gostaria e que talvez até pudesse potencializar o aproveitamento da torcida da economia dessa região populosa e rica do estado de São Paulo então muitos dos negócios da empresa são voltados mais para aproveitar ao máximo a parte da arena, a arena Nicknet com a arquibancada moderna, tudo, os palcos, inclusive quando tem show são voltados para aquele lado da arquibancada que é o lado da SA e o time de em campo muitas vezes é montado para se manter onde ele está primeira divisão do Paulista, Série B do Brasileiro nunca pensando em dar um salto maior nunca pensando em fazer uma Série B pensando em investir em algo a mais, criar algo a mais para eventualmente subir para a primeira divisão do Brasileiro onde o Botafogo esteve, por exemplo, no final dos anos 90 não há um investimento para construir, para se fazer uma categoria de base muito forte para o Botafogo revelar jogadores e com isso conseguir times competitivos com jogadores jovens e também fazer dinheiro vendendo esses jogadores não há um trabalho muito estruturado nisso e até haveria condições para isso então o Botafogo não consegue nem ser um clube de interior que acaba investindo na base e com isso consegue resultados como, por exemplo, Mirassol Ituano por um tempo, agora Ituano está meio caído como Guarani e Ponte Preta fizeram por muito tempo e nem aquele clube de interior que a cidade abraça e que ele tem ambições de quando chegar na Série B de voltar para a Série A e às vezes consegue como a gente vê com o Juventude no Rio Grande do Sul ou com o Criciúma, até Chapecoense em Santa Catarina o Botafogo fica no meio do caminho é um clube de interior com muito potencial pelo que ele representa, por onde ele está mas acaba sempre sendo esse time que a gente às vezes até esquece que ele está jogando a Série A1 do Paulista e a Série B do Brasileiro e eu estou falando que a gente até esquece não porque é um time irrelevante não porque, não estou falando de forma pejorativa mas de forma crítica porque faz campanhas apagadas campanhas que não chamam atenção campanhas que não brigam não criam algum frissom não revelam algum grande jogador não traz alguma coisa diferente para o campeonato o Botafogo fica nesse limbo e desperdiça toda uma oportunidade até de botar mais gente nesse estádio um estádio enorme aqui que inclusive acabou sendo escolhido pelo Bragantino para receber um jogo contra o Corinthians um estádio que até já recebeu final de campeonato paulista entre Corinthians e Palmeiras mas é isso então se gostou do vídeo dá joinha se gostou dá joinha para baixo se inscreve aqui no canal do Espino Brasil clica no sininho para receber notificação salva aqui a playlist está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira desculpa um pouco assim o som ambiente que se ele atrapalhou um pouco teve até uns fogos e artifícios que começaram a pipocar agora provavelmente comemorando que o vídeo está acabando tá bom? tchau tchau